É, e o sul do país está enfrentando temperaturas acima do normal para essa época do ano. Os ventos também têm causado problemas em alguns locais. Estamos vivendo o El Ninho. Essas alterações modificam o sistema climático de distribuição das chuvas e de calor em diversas regiões do planeta. Entre a chuva e o sol, temperaturas nada comuns para a época do ano. Ventos mais fortes, parece até que estamos em dezembro, mas não, é agosto. Essas são algumas das características do fenômeno El Ninho. Nós estamos em 2015 vivendo tipicamente uma condição de El Ninho. Essa condição de El Ninho, quando se manifesta de forma forte e intensa, como é em 2015, tem essa característica aqui no sul do Brasil. O inverno é mais ameno, as temperaturas são bem mais elevadas nos chamados anos de El Ninho. E as chuvas também são mais abundantes. Então nós estamos passando por um período, por um fenômeno natural, que tem um ciclo, que é um ciclo que não é regular, mas que volta entre 5 e 10 anos. Realmente o tempo está muito diferente do que estamos acostumados para o inverno gaúcho. E tanta mudança não agrada todo mundo. Não sei o que vai vir para frente, né? Mas agora está muito bom. Horrível. Porque deu um friozão, agora calorão, né? Quem resiste? Eu estou com a garganta estourada. Eu acho muito bom, né? Eu preferia sempre calor assim, sem frio. Eu não estou concordando muito com essa temperatura diferenciada aí. Por causa da saúde, principalmente eu estou podre de gripe, né? Mas não é só a população que sofre com esse tempo. O resultado também está nas culturas de inverno. Até agora, a temperatura mais alta registrada nesta estação foi de 28,5 graus. Isso foi no último sábado. A precipitação das chuvas em julho, com as temperaturas elevadas em agosto, levaram à floração antecipada de videiras e pessegueiros. A região de Passo Fundo produz em média 13 mil toneladas de uva e 3 mil toneladas de pêssego. Os especialistas temem por uma nova geada até o final do mês, o que levaria a uma perda de 80% da produção local. Essas mudanças, elas prejudicam a brotação, né? E prejudicam também a formação dos frutos. E poderá realmente causar prejuízo na qualidade dos produtos. Mas nós estamos, num momento, mais preocupados é que se ocorra uma geada tardia, onde nós teremos graves perdas, né? É óbvio que nós estamos também passando por um período de mudança do clima em escala global, em função da atividade humana, da elevação dos gases de efeito estufa na atmosfera. Mas nós não podemos associar essas flutuações de curto prazo, de um ano para o outro, especificamente com mudança do clima. Legenda Adriana Zanotto